Em 2013, a Central Analítica da Unisc confirmou sua posição entre os melhores laboratórios de análise de solo do sul do país. Já são 25 anos de existência, sempre com o conceito A, o máximo na avaliação da rede oficial de laboratórios de análise de solo e de tecido vegetal dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Na reportagem, conheça um pouco mais sobre os trabalhos realizados pela Central Analítica da Universidade. O conceito A é concedido aos laboratórios com percentual de exatidão acima de 90%. Para isso, as análises de solo são avaliadas mensalmente através do controle interlaboratorial promovido pela rede oficial de laboratórios de análise de solo e de tecido vegetal dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Felizmente, o laboratório de solos aqui da Central Analítica da Unisc participa há 25 anos dessa rede oficial, ou seja, desde a fundação do laboratório aqui na Unisc, antes mesmo de ser Unisc, na FISC mesmo, por a instituição do professor Alcido Quires, que é nosso responsável técnico hoje, e esse resultado agora em 2014 veio de novo para mostrar e para nos deixar satisfeitos e felizes com o desempenho que nós tivemos, ou seja, o conceito A ele traduz-se, traduz em qualidade de serviço. Mas o trabalho da Central Analítica da Unisc não fica restrito aos testes de solo. Diversas outras análises, como de águas, de alimentos, de efluentes industriais e domésticos, de materiais polimétricos, de peixes e de vegetais, são realizados para pessoas físicas, empresas e órgãos governamentais. Praticamente todos os laboratórios nossos, eu diria todos eles, eles têm algum tipo de controle de qualidade vinculado ao programa interlaboratorial, como a gente está falando nisso, em termos de confirmação de desempenho. Nós temos um sistema implementado que se baseia na ISO 17025, de 2005. Mas além disso, os programas interlaboratoriais, eles vêm para justamente compor esse processo todo de controle de qualidade interno e que com isso nós possamos oferecer a cada análise mais qualidade, resultados que possam ser confiados, resultados que possam traduzir realmente para o cliente aquilo que realmente está presente na amostra. Mais informações sobre esses e outros serviços da Central Analítica podem ser obtidas no Bloco 11 do Campus de Santa Cruz do Sul, pelo telefone 3717 7525 ou pelo site www.unisc.br.centralanalítica. Dando continuidade à série de entrevistas com os representantes da Unisci, hoje o Unisci Notícias conversa com o pró-reitor de administração Jaime Laufer. Jaime ocupa o cargo desde a gestão anterior da Universidade. O pró-reitor falou sobre a continuidade de seu trabalho e também sobre os investimentos previstos para a Universidade de Santa Cruz do Sul. Olá, professor Jaime Laufer, pró-reitor de administração. Seja bem-vindo à Unisci Notícias. Muito obrigado e prazer estar com vocês. O senhor vai continuar na pró-reitoria de administração. O que vai permanecer e o que pode ser inovado? Depois desse período eleitoral, toda a escuta que foi feita, vários itens a gente anotou para fazer a discussão a partir desse ano de 2014 na casa, com toda a instituição, e buscar algumas melhorias. Vários pontos já constaram na plataforma de campanha e outros com certeza ainda serão identificados e trabalhados durante este ano e os próximos anos. O que está previsto de investimentos para esse ano? Nós temos já desde o ano passado várias obras acontecendo e nós temos outras que estão em fase de planejamento. Nós temos um grande projeto que é a central de atendimento, onde nós vamos buscar a integração de todas as áreas que o aluno hoje, atual e futuro, busca para as suas informações em termos de matrícula, rematrícula e bolsas de financiamentos, com outras áreas que vão buscar atender melhor a comunidade acadêmica e vários outros laboratórios e obras que estão ligadas a cursos específicos. Temos agora para fevereiro a utilização e inauguração do laboratório de informática, com mais oito salas, aqui em Santa Cruz, e também a ampliação do prédio em Montenegro para aumento do número de alunos, com aumento de cursos lá também. Bom, e com esse crescimento da universidade e do número de alunos, também nos campos fora de sede, como é pensado o planejamento da infraestrutura da universidade? Perfeito. Na realidade, esse trabalho é feito em conjunto com as outras pró-reitorias, mas principalmente a pró-reitoria de gradação e a de planejamento. Conforme a necessidade identificada por eles, nós fizemos a verificação das estruturas que nós temos existentes e planejamos junto com essas duas pró-reitorias, e logicamente com a instituição como um todo, as necessidades de futuro. E com isso nós vamos planejando, seja novos cursos, as necessidades, ampliação, crescimento de curso a curso, as necessidades são pensadas e são planejadas, construídas ou adquiridas, no caso equipamentos, renovação constante, como nós fizemos todas as férias de verão ou de inverno, a reposição, a renovação de equipamentos e ampliação de espaços, conforme a necessidade desses cursos. E qual o planejamento inicial em relação aos docentes e os técnicos administrativos? Bom, nós temos levantado inicialmente toda a parte de capacitação, que está ligada principalmente à pró-reitoria e administração, voltada junto ao setor de recursos humanos com os técnicos administrativos. Então, esse planejamento já começou e até fevereiro termina e é feito para o ano de 2014. Junto às necessidades dos professores, nós trabalhamos em conjunto com os demais pró-reitorias e também são levantados, nesse momento estão sendo avaliados e também para início das aulas, agora em fevereiro, já estarão disponíveis todas as necessidades, tentando buscar atingir aquilo que é necessário para o bom desenvolvimento das atividades e, logicamente, da sala de aula e laboratórios. E qual é a viabilidade financeira da universidade para a implantação de novos cursos, aqui dentro e fora de campo também? Na realidade, sim. Isso é uma avaliação constante. A reitoria sempre está atenta e, logicamente, observa o que existe de possibilidade no mercado e aquilo que os próprios departamentos, cursos, professores trazem como alternativas. Para o meio do ano está sendo já elaborado, é certeza que será no vestibular de inverno oferecido, engenharia química. E para os outros anos, outros cursos estão sendo elaborados também. E com essa novidade da engenharia química, vão ser planejados prédios, salas? Sim. Agora, no início de março, nós teremos o projeto totalmente avaliado. Os primeiros semestres, a gente sabe que existe a possibilidade da utilização da estrutura já existente. E aquilo que for necessário, como a ampliação, nós teremos prazo para executar este ano ou no ano que vem para oferecer as melhores condições para o curso, os alunos que estiverem no curso de engenharia química, assim como os demais alunos dos outros cursos também. Para os cursos fora de sede, também há a possibilidade, principalmente o Montenegro, que é o último CAMP que foi implantado, também há estudos para a implantação de novos cursos lá. Isso será feito durante o ano de 2014. Então tá, muito obrigada, professor Jaime Laufer, e uma boa gestão. Muito obrigado pela atenção. Na próxima edição, você assiste a uma entrevista com o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Marcelino Hoppe. O Unisc Notícias desta semana fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto